A gente vai lá na cachoeira para colocar a sua roupinha. Eu vou ensinar você primeiro como funciona a questão de natação. A Márcia vai tirar umas fotos nossas na água nadando para me postar hoje do rolê em família. O rolê do... não sei como você quer colocar. A gente vai... Alô? A gente vai se divertir bastante e depois você vai ficar com o magrinho. Valeu, Luísa. Tá, combinado. Olha, escuta. Você quer que eu fale com ele para ele parar com isso ou você vai sustentar isso aí? Acho que ela está com o celular. Eu vou começar a fazer o seguinte, Márcia. Quando ela vem com a gente, eu vou tirar o celular dela. Escuta.